Abra sua bíblia comigo em Gênesis, Gênesis capítulo de número 9, nós vamos ler capítulo 9 Verso 1 diz o seguinte, Deus abençoa Noé e seus filhos dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra Verso 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela Capítulo 10, verso 8 Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz, valente como Nimrod No início o seu reino abrangia Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinear Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobot-i, Calá e Rezém Que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade Capítulo 11 No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar Saindo os homens do oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem Usavam tijolos em lugar de pedras, epiche em vez de argamassa Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra Verso 5 O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer Venham, desçamos e confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra Por onde? Por toda E pararam de construir a cidade Por isso foi chamada Babel Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo Dali o Senhor o que? Os espalhou Por toda a terra Pai nós estamos na tua casa e nessa manhã nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco Que haja entendimento da tua palavra Que haja revelação da tua palavra nessa manhã Que saiamos daqui edificados e transformados e confrontados pela tua palavra Em nome de Jesus Amém É um texto conhecido, se pode sentar É um texto conhecido, esse texto da torre de Babel A gente ouve falar, a gente cresce ouvindo falar sobre a torre de Babel E, mas eu tenho aprendido algo E eu li uma frase esses dias que diz o seguinte O homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer Legal, né? Repete comigo O homem faz o que pode Mas Deus faz o que quer Foi mais ou menos isso que Salomão quis dizer em Provérbios, capítulo 19 e 21 Quando disse que muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor A palavra prevalecer, você sabe, eu já disse aqui outras vezes Significa, é o que vai se estabelecer no final E sempre que a humanidade desobedece a Deus O Senhor julga o pecado E então a sua graça permite recomeços Deus é um Deus de recomeços Posso ouvir um amém? Deus é um Deus de recomeços A humanidade, Deus estabeleceu Deus criou Por que Deus criou o homem? Porque Ele quis se multiplicar Deus criou o homem porque Ele disse Eu quero Deus criou a terra, fez a separação de tudo Mas quando Ele quis se multiplicar Ele queria uma porção dEle ocupando esse espaço Então Ele criou eu e você Então nós somos a porção de Deus na terra Porque a vida vem dEle Então nós temos o que veio dEle Nós fomos gerados nEle Deus quis se multiplicar Por isso Ele criou o homem Mas o homem desobedeceu a Deus O homem, ele entrou num estado de rebeldia com Deus E através da desobediência Entrou o pecado Você sabe, Deus criou Adão e Eva Colocou eles no paraíso Mas eles desobedeceram a Deus E ali mesmo Deus os vestiu Eles tiveram vergonha Porque viram a sua nudez Nós estamos nus Quem disse para vocês que vocês estão nus Ah não, nós tivemos vergonha e tal E nós tivemos medo de ti Porque os olhos deles foram abertos E eles reconheceram então a maldade Mas ainda assim Num próprio jardim Deus providencia Uma roupa para eles Uma pele de um animal inocente Provavelmente alguns estudiosos vão dizer Que foi a pele de um cordeiro Que Deus sacrificou ali no Éden Então a redenção Ela já começou no Éden Posso ouvir o amém? E Deus os vestiu E Deus fez uma promessa Da semente da mulher Eu vou trazer um Redentor Porque Deus estava Recomeçando E aí depois veio A questão de Caim e Abel Eles se estranharam Caim teve inveja do seu irmão Caim teve ciúme do seu irmão Caim Como é que pode? Eu sou mais velho do que ele Eu tenho mais conhecimento do que ele Eu comecei com esse negócio A iniciativa de ofertar foi minha E de repente vem o meu irmão E ele é aceito por Deus E eu que sou mais experiente E eu que sou mais rodado E eu que sou mais estudado E eu que tenho mais teologia E eu que tenho mais informação Sou rejeitado Que é isso? Então ele começou a gerar Um ódio teológico Em relação ao seu irmão Então ele traçou uma estratégia De acabar com a vida do seu irmão A primeira história A primeiro relato de homicídio na Bíblia É quando Caim Atrai Abel Até o campo onde ele trabalhava E ali ele mata o seu irmão Mas como eu disse Deus não deixa nada vazio Deus providencia sete Porque Deus é um Deus de recomeço Adão você ficou frustrado Eva você ficou frustrada também Porque os seus dois filhos se perderam Mas eu vou levantar alguém Para colocar no lugar E aí levanta sete Porque Deus é um Deus de recomeço Entenda isso Deus Algo foi perdido na sua vida E você está chorando Achando que é o fim Deus tem recomeço Para você aqui hoje Deus tem um recomeço Deus pode recomeçar A tua história do zero Independente dos fracassos Que você tenha vivido Independente das experiências Terríveis que você tenha enfrentado Independente das perdas Que você tenha enfrentado Deus tem um recomeço Para você Porque a graça de Deus Nos proporciona esse recomeço Mas aí Os descendentes de sete Estabeleceram aliança Com os descendentes de Caim Aí meu irmão Deu rolo Deu ruim de novo Aí veio a maldade Sobre a terra Aí veio Pecados absurdos E isso foi causando Náuseas em Deus Porque o pecado Irrita Deus O pecado provoca Vômito em Deus O pecado causa Enjoo em Deus E diz A maldade do povo Se multiplicou tanto Que Deus disse Eu vou acabar Com esse povo Da face da terra E aí Deus Mas no meio disso tudo Querido Sempre existe Um remanescente Tem remanescente Aqui nessa manhã O que é remanescente Pastor? É o que sobra Sempre tem alguém Que sobra Sempre tem alguém Que se preserva Sempre tem alguém Que decide Ir na contramão Do que a maioria Está fazendo Tem alguém aqui Que está na contramão Tem alguém aqui Que não está indo No mesmo ritmo Do que as suas amigas Seus amigos dizem E você vê todo mundo Chutando o pau da barraca Botando o pé na jaca E você está indo Na direção Completamente contrária E Deus Tem um plano Para aqueles Que decidem Não se contaminar Naquele No meio daquela confusão No meio daquele pecado Daquela maldade Que estava subindo E causando Náuseas em Deus Tinha uma família Que decidiu Se manter íntegra E foi a família de Noé Então Deus vem Começa a falar com Noé Noé prepara um barco Noé construa uma arca Noé Deixa aqui Vou para o outro lado Noé construa uma arca Construa uma arca Porque eu vou destruir a terra Eu vou acabar com esse povo Mas eu vou começar Eu vou recomeçar Através de você E Deus foi falando isso com Noé E Noé Foi construindo a arca Eu tenho para mim Que o povo devia achar Noé maluco Esse cara é doido Olha o tamanho desse barco Que ele está fazendo Olha o tamanho disso Esse cara é doido Ele não tem mais o que fazer da vida Ele está com o tempo muito desocupado E os filhos de Noé Estavam com ele E eles estavam acreditando Porque sabiam que o pai Conhecia Deus Se meu pai está fazendo Então é coisa séria Por isso pai Você que está aqui Se teu pai vê você envolvido Com as coisas de Deus Teu filho vai dar crédito a você Porque ele vai falar Se meu pai está envolvido É porque a coisa é séria Se meu pai adora É porque a coisa é séria Se meu pai ora É porque a coisa é séria Se meu pai lê a Bíblia É porque a coisa é séria Se meu pai não mete em falcatrua É porque meu pai é um cara sério Então dê exemplo para o teu filho O que acontece hoje É que o pai abre a carteira Mas não investe caráter no filho Não investe princípio no filho Ele abre a carteira Ele dá um carro zélio Ele dá uma mesada boa Ele dá tudo Mas ele não dá limite Você dá a carteira Para o teu filho não te perturbar Você abre a carteira Porque você não quer ser incomodado Aí O mundo vem Uau Aí os amigos Da rua Da escola Vem Uau Daqui a pouco você vê seu filho Com comportamentos diferentes Com atitudes diferentes Dentro de casa A tua mesada boa Não pode fazer nada por ele O carro zero Que você deu para ele Não pode fazer nada por ele Você estava querendo Tirar Só deixar de ser incomodado Mas a responsabilidade é sua Os filhos de Noé Se envolveram no projeto do pai Eu não estou ouvindo Não Estou dizendo Eu tenho para mim Que eles deviam falar assim Meu pai disse que Deus Está falando com ele Eu não estou ouvindo Mas meu pai É um cara sério Se meu pai Diz que está ouvindo Deus É porque ele está ouvindo Deus Então Eu vou ajudar meu pai Nesse projeto Eles começaram a construir a arca Porque a maldade do povo Estava subindo até Deus E Deus estava Vou acabar Eles construíram a arca E aí Deus vem Com dilúvio Você sabe Noé pregou Mas ninguém acreditou Noé falou Mas ninguém acreditou Chamavam ele de louco Ninguém acreditou Naquilo que estava por vir Mas Noé acreditou No que Deus falou Noé entrou na arca E o propósito Primordial O principal propósito De Noé Não foram os animais Era a família dele A Bíblia vai dizer em Hebreus Que ele construiu uma arca Para salvar a sua família Os animais Foi ideias de Deus Aproveita Noé Noé Tu fez um barco tão grande Noé aproveita Vai colocando lá Um casal De cada espécie E vai Sete casais Daqueles que não são impuros E dos impuros Dois casais E vai Foi colocando Foi colocando Foi colocando Até que chegou o dia De fechar a porta E a porta que Deus fecha Ninguém abre Noé puxou a corda Mas quem lacrou por fora Foi Deus Oh meu Deus do céu O teu papel como homem Você faz a sua parte E você puxa a corda Mas quem lacra por fora É Deus E quem lacra Quando Deus lacra por fora Não tem quem possa abrir Não há chave que abra Não há luta que abra Não há tempestade que abra Não há correnteza que abra Porque Deus lacrou por fora Ah meu querido Mas tudo por quê? Porque Deus havia um propósito Deus queria recomeçar Deus gosta de recomeços Deus investe Em recomeços Por isso que você está aqui Nessa manhã Porque Deus quer investir Na tua vida Em áreas que você fracassou um dia E Deus está falando Eu quero recomeçar Na tua vida Então Puxa a corda Que eu vou lacrar por fora Ah meu Deus Hum E aí Você conhece a história Do dilúvio A água veio Destruiu tudo Mas Depois que passou o dilúvio Deus vem E estabelece Uma aliança com Noé Aí Deus faz um sinal No céu Que é o arco-íris E essa era a aliança De Deus com Noé Deus falando pra ele Olha Noé Está vendo o sinal no céu? Isso quer dizer Que eu nunca mais Vou destruir a terra Com água Quando você olhar Pra um arco-íris Você lembra Que essa é a aliança Que Deus fez com o homem Nunca mais Eu vou destruir a terra Com água Mas aí Você lembra Quando lá em Gênesis O que Deus Lá no começo Do livro de Gênesis O que Deus tinha falado Pra Adão e Eva Multiplicai Enchei a terra E sujeitai-a É ou não é? O propósito de Deus Sempre foi encher a terra Aqui no capítulo 9 Ele vem falar de novo Pra Noé Olha Sejam férteis Multipliquem-se E enchem a terra No capítulo No versículo 7 Ele vai dizer De novo Sejam férteis Multipliquem-se E encham a terra Você sabe Que depois Que Noé Gerou três filhos Sem Cão E Jafé Noé um dia Se embriaga com o vinho E Cão Vê a nudez Do seu pai E Começa a tirar Sarro do pai Enquanto Enquanto E Jafé Cobriram A vergonha do pai A nudez do pai E porque Cão Zombou do seu próprio pai Ele foi Amaldiçoado Sobre a terra Porque ele havia Se voltado Contra o seu pai Rido Da nudez Do seu pai Ele foi Amaldiçoado Sobre a terra E você vai ver A história agora Dos descendentes Tem os descendentes Dos De Jafé E mais Na terceira parte Do capítulo 10 Tem os descendentes De cem Mas no meio Tem os descendentes De Cão E Um desses descendentes De Cão É um homem Chamado Nimrod E esse homem Nimrod Ele foi Intitulado Chamado Como homem Poderoso Ou homem Muito Poderoso Mas o poderoso Aqui não tem a ver De poderoso Influência Ou poderoso Não Ele era um tirano Ele subjugava os homens Ele maltratava os homens Ele humilhava os homens E ele passou a ser Um cara muito temido Pela crueldade dele Ele era um cara Extremamente cruel E Ele queria exercer Poder e controle Sobre a vida de todo mundo Sobre a vida de outras pessoas E na verdade É nesse contexto Que surge Babel Babel é resultado De uma liderança Maligna Babel é resultado De uma liderança Satânica Babel É resultado De alguém Que queria Substituir Aquilo que é verdadeiro Eu quero que você entenda Que esse mesmo espírito De Babel Ele ainda Existe nos nossos dias Ele ronda Os nossos dias Esse mesmo espírito Que estava sobre Nimrod É um espírito Que ainda ronda Os nossos dias E se nós não vigiarmos A gente pode entrar Nesse jogo aqui Porque a proposta É interessante A proposta de Nimrod É interessante Nimrod era um cara Articulado Ele falava bem Ele atraia as pessoas Ele tinha Uma maneira Que cativava as pessoas E o diabo era assim Ele sabe usar As suas ferramentas Para ele Tirar o foco De Deus E trazer o foco Para ele Com boas ideias Com coisas que são A princípio Legal Poxa Que ideia boa Eu quero que você Entenda o seguinte Como eu sempre falo Deus não é um Deus De boas ideias Deus é um Deus De ideias certas Porque o bem Sem Deus Não basta Tem gente que fala Não Eu faço o bem Querido Deus não está interessado No seu bem Deus está interessado Que você faça a coisa certa Porque o bem Nem sempre é certo E o bem Como diz o João Bevere O bem Sem Deus Não basta E Nimrod Começa A unir O povo Interessante Ele une O povo Eles tinham Algo que a princípio Era maravilhoso A mesma língua Eu não sei você Mas viajar Para lugares Que você nunca foi Com a língua diferente É ruim A primeira vez Que eu fui para os Estados Unidos Eu só falava uma palavra My wife Aonde eu ia Grudado na Fernanda Alguém falava comigo Eu falei My wife Tudo era my wife Porque a Fernanda fala inglês E eu Complicadíssimo Eu não Fui para a Alemanha Cadê a Marcela? A Marcela não está aqui não Fui para a Alemanha Meu irmão Que língua difícil Guten Tag Guten Tag A gente fica inseguro Seria tão bom Chegar a entender tudo Assim estava lá em Babel Olha que legal A gente se entende Todo mundo fala a mesma língua Olha que coisa Todo mundo unido Querido A unidade É algo maravilhoso Eles estavam unidos O Nimrod Conseguiu juntar todo mundo Para construir uma cidade Para edificar uma torre Que chegasse aos céus Vamos fazer uma obra Maravilhosa Mas o diabo Sempre vai querer Te distrair Em relação ao propósito De Deus O diabo Quer desvirtuar você Do propósito Verdadeiro E iludir você Com coisas boas O diabo Quer fazer você Fazer coisas boas Mas as vezes O bom Que você está achando Que está fazendo Está te desvirtuando Do propósito Que Deus Quer Realizar Na tua Vida Vamos fazer uma boa obra Vamos juntar As nossas forças Façamos Ele era um cara Articulado Ele sabia Unir o povo Ele sabia Juntar o povo Façamos Olha o que ele fala Façamos Uma cidade Construamos Uma torre Então eu quero que você Entenda o seguinte A unidade é bom Mas unidade Sem temor A Deus Gera confusão Até a Patrícia Você me falou Unidade Sem temor Gera motim As vezes Há unidade Mas não há temor Nenhum E como eu disse Aí quando Só há unidade Sem temor O homem vai fazendo O que pode Mas quando Deus desce Ele faz o que ele quer E aí O que que acontece Quando Babel Está sendo construído O que acontece Quando esse espírito Começa a ganhar espaço Quando a gente Começa a se envolver Entrar na lábia De Nimrod Desse espírito Que é de unir Confundir a gente Com coisas boas E aí nos Nos desvirtua Do propósito Primeira coisa Babel impede O propósito de Deus Deus havia falado Desde o começo Encham A terra Se espalhem Se multipliquem Deus desejava Que o seu povo Se multiplicasse Sobre a terra Interessante Que eles começam A construir uma torre Para o alto O homem está sempre A procura De um caminho Que leva a Deus Que leva ao céu Mas sem Deus Muitos querem Chegar ao céu Mas sem Deus O homem está sempre Em busca de um caminho Para o céu Mas ele não quer A ajuda de Deus Querido E é impossível Chegar ao céu Se não for Por meio dele Eu sou O caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao pai Se não for Por mim Você pode ter A tecnologia que for O estudo que for A inteligência que for Mas não é O homem nunca Vai conseguir Sem a ajuda De Deus Nunca Vai conseguir E assim O fator Babel Ele tentou impedir O propósito De Deus Eles disseram Façamos Vamos fazer Uma grande obra O fator Babel Ele tenta criar Independência De Deus e homem O espírito de Babel Ele está dizendo Você não precisa De Deus Não Você consegue Fazer Que Deus Porque Deus Só atrapalha Não na hora Não Vai dar problema Você não precisa De Deus Não Você é competente Você é inteligente Falando de Deus Uma coisa Tão antiga Você já ouviu Isso por aí? Faz um upgrade Na sua mente Você é uma pessoa Inteligente Falando de Deus Era o mesmo espírito Que havia Em Babel E aí eles falaram o seguinte Construamos algo grande O fator Babel Diz o seguinte Façamos Nós Nós mesmo Na nossa força No nosso próprio braço Da nossa própria Maneira E ele vai contra O que diz em Mateus 16, 17, 18 Onde Deus disse Que eu edificarei Você prefere Ficar com Façamos Ou com Eu edificarei Que Jesus disse Porque o que ele edifica Não cai O que ele edifica É para sempre O que ele edifica O fundamento é forte O que ele edifica Pode vir tempestade Pode vir enchente Pode vir vento Pode vir o que for Porque o que ele constrói Ninguém pode derrubar Agora o que eu faço No meu próprio braço Já está sujeito ao fracasso Meu Deus O fator Babel diz Façamos A iniciativa humana Se exalta Contra o propósito de Deus Mas a iniciativa divina Complementa O propósito de Deus Posso ouvir um amém Aqui nessa manhã A afirmação divina Diz Eu farei Eu edificarei Eu quero te perguntar A qual desses dois Você quer se entregar hoje Ao façamos Ou ao eu farei Na tua vida Pensa no seu lugar Vai deixando essa palavra Entranhar em você Sabe Quando a gente trabalha Na força do nosso próprio braço O façamos Ele nos leva a construir Torres de Babel Dos dias atuais Agora Quando eu me entrego Ao eu farei Eu me envolvo Com o propósito divino Eu me envolvo Com aquilo que Deus Estabeleceu Sabe Ele Nem Rod vai dizer Vamos construir uma torre Para que nós não sejamos Espalhados Sobre a terra Só que Deus tinha falado Eu quero que vocês Se espalhem Sobre a terra Nem Rod vai Te envolver com obras Que parecem boas Ele quer Iludir você Com a grandiosidade É uma mega obra Deus não está interessado Em coisas megas Deus está interessado Em coisas produtivas Em coisas eficientes Porque tem muita coisa Que é mega Mas não é funcional Construamos uma cidade Nós sabemos Que quem constrói É Jesus O que ele constrói Ninguém destrói Jesus é o grande construtor E outra coisa Nem Rod Ele quer fazer Com que as pessoas Fiquem estacionadas Num lugar Você sabia que na Bíblia Quando se fala de igreja Nenhum lugar aparece A palavra local Presta atenção Igreja local Nós temos que congregar sim Mas Deus sempre pensou Global Nem Rod Está dizendo Vamos construir algo Mega aqui E fica aqui No nosso cantinho Jesus está dizendo Ide Ide Você está gastando tempo Com a argamassa E eu quero que você Se envolva com a mensagem A mensagem é mais importante Do que o cimento A mensagem é mais importante Do que o tijolo A mensagem é mais importante Do que o granito Que você quer colocar A mensagem é mais importante Então faz o que é básico Mas se espalha Cumpre o propósito Para de perder tempo Com megas estruturas E perde o foco Então se envolve Com a mensagem E esquece da argamassa Um pouquinho Esse é o propósito O propósito de Deus É global Por isso que você precisa Pensar global Você precisa abrir a sua mente Não fique estacionado Apenas Nós temos um Nós precisamos ter uma base Mas daqui flui Para o mundo todo Daqui flui Para as nações Daqui flui Porque Deus Pensa global Existem muitos Nimrodes da atualidade Construindo impérios locais Motivados pelos seus próprios Egos Ambições egoístas Tudo girando em torno de si E construindo torres Para si E o propósito Está sendo deixado de lado Mas Deus Está despertando Uma geração Que não se impressiona Com o tijolo Que não se impressiona Com o tamanho Da fachada Mas que se envolve Com a mensagem Que se importa Com a mensagem Que ama a palavra Tem alguém aqui Nessa manhã Assim Meu Deus Nimrod Quer chamar a atenção Para si Ele quer impressionar Ele quer mostrar poder Mas não poder do alto Ele quer mostrar O poder de compra Ele quer impressionar Vamos fazer algo Para impressionar Impressione com a tua vida Impressione com a tua Impressione com a Bíblia Impressione com a mensagem Impressione com a sua vida Dando testemunho Sabe Ele quer chamar a atenção Para si Ele não se importa Com a chamada global Que o Senhor Nos comissionou a fazer O Espírito Babilônico É edificar para cima Para ser visto Ao vez de ir para fora E encher a terra Hum, você não entendeu O Espírito Babilônico Diz Constrói para cima O Espírito de Deus Diz Sai para fora Das quatro paredes E enche a terra Interessante É que O homem está dizendo Façamos algo Para a gente subir Deus chega no versículo 5 E fala Aí Vamos descer Porque é sempre assim Toda vez que o homem Tenta subir Deus fala Vamos descer Lúcifer Ele quis subir Para colocar o trono dele Acima das alturas Acima do trono de Deus Ele quis subir Jesus chegou e fala Eu vou descer Toda vez que o homem Tenta subir Para desbancar Deus Toda vez que o homem Tenta subir Para mostrar seu potencial Deus fala Vamos descer Porque no reino de Deus A gente não sobe A gente desce E aí quanto mais Eu me humilho Mais ele cresce Quanto mais eu desço Mais ele aparece Na minha vida Não é assim que a gente canta Não foi isso que João Batista Diz que ele cresça Que eu diminua Mas o espírito de Nimrod Está dizendo Vamos crescer Vamos fazer o nosso nome famoso Vamos bombar Isso é espírito de Nimrod Mas o espírito de Deus diz Desce Some Para que a minha glória Apareça na tua vida Some Menos de você Para que possa o tudo de mim Fluir em você Deus está querendo descer E a gente Oh meu Deus do céu Deus quer descer Deixa o céu Descer Deus quer descer Interessante Porque também sair Dá trabalho Sair requer trabalho Sair requer Sair do conforto Sair requer Abrir mão da segurança Sair requer Enfrentar situações novas Sair requer Ter que deixar alguma coisa Que eu gostei muito Para trás Às vezes abrir mão De uma carreira Para cumprir um chamado Sair requer renúncia E nem todo mundo Está disposto a renunciar Nós somos viciados Em conforto Nós só falamos Que queremos ir Na hora das músicas Não estou generalizando Tem gente que abre mão De tudo mesmo e vai Mas o id É o chamado da igreja O id é para todos O id não é para alguns Oi Lógico Tem várias maneiras De você ir Tem quem está na ponta Tem quem envia Tem quem dá suporte Tem quem sustenta Todos esses estão indo Nós somos um organismo vivo A igreja é isso Porque o ir No caso No sentido literal Tem a ver com o chamado Mas tem aqueles Que está sentado Numa mesa de escritório Maravilhosa Administrando uma mega Uma mega empresa Por exemplo Algo que pode estar sendo O combustível daquela pessoa Que vai Eu estou enviando Você também é missionário Então tem várias maneiras De ir Mas nós precisamos Ir Eu não posso ficar Nesse conforto de Babel E a torre de Nimrod Ela era Chamada de Zigurat Que significa um memorial Tinha cerca de 180 metros Eles estavam construindo Mais Ainda Mais alto ainda E era semelhante A uma pirâmide E interessante Que esse mesmo Espírito de Nimrod Anda em algumas Igrejas hoje Algumas estruturas hoje Com obras Faraônicas E megalomaníacas Para impressionar E Deus nunca pediu Isso do homem Me mostra na Bíblia Em algum lugar Onde ele diz Construa para mim Catedrais Desculpa Não nada contra construir O problema É o propósito Por trás do desejo Posso ouvir uma bem aqui? Você sabe que as construções De catedral Começou De megas obras Começou através de Constantino Quando Constantino Se converte Entre aspas Aí ele começa A querer impressionar E aí ele começa A gente tem que fazer coisa Uma obra Para bombar Para que todo mundo veja E Deus nunca pediu Isso do homem Me mostra na Bíblia Onde Deus pediu isso Tudo aquilo que é fora Do propósito de Deus Suga as nossas energias Suga Nosso dinheiro Eu não quero fazer uma torre Para chegar ao céu Porque o caminho do céu Eu já tenho Eu não quero fazer uma obra Para impressionar A homens Eu quero ter algo Funcional Deus nunca exigiu De nós obras suntuosas Deus disse E de pregar o Evangelho A toda criatura Nimrod Se proclamou Deus de Babel Nimrod É a primeira figura De um governante Deísta Depois Você vê Nabucodonosor Dario Depois Depois Você vê Os Césares Romanos Se achando Deuses Espírito de Nimrod Porque Nimrod Começou a receber Oferta Você sabia que Nimrod Obrigava o povo A ofertar Milhões De dólares Em essência De nardo Para ele Ele queria o lugar De Deus Ele se achava O próprio Deus Interessante que Nardo foi aquilo Que foi levado Para Jesus Quando ele nasceu Nimrod É a figura De anticristo As pessoas Quando ouvem A palavra Anticristo Elas acham Que é contra Cristo Mas não é A palavra Ante Significa Tomar o lugar De Tudo aquilo Que está tomando O lugar de Deus Na sua vida É anticristo É um anticristo Tudo aquilo Que está roubando O lugar dele Na tua vida É um anticristo Anticristo Significa isso Tomar O lugar Dele Tudo aquilo Que está roubando O lugar de Deus Na sua vida É Babel Sendo construída Mas hoje Babel Vai cair Posso ouvir Um amém aqui? Babel Vai Cair Hoje Aí ele disse Nosso nome Será famoso E não seremos espalhados Pela terra Eles não queriam Cumprir o propósito De Deus Era tudo Contrário Aquilo que Deus Determinou E isso Às vezes acontece Hoje É o meu nome Minha carreira É meu sucesso É meu isso É meu aquilo Eu quero que Alguém escreveu Uma frase Que antes do diabo Destruir alguém Ele o embriaga De poder Forte isso Antes do diabo Destruir alguém Ele vai embriagando Essa pessoa De poder Sabe Ele vai iludindo Ela Ela vai inflando O ego Vai inflando Inflando Já viu pessoas Que elas se sentem Quase que intocáveis Se sente Deus Ela pode fazer o que quiser Com a vida de qualquer um Da maneira que quiser Não ouve mais ninguém Ele não ouve ninguém 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 Isso é o espírito De Nimrod Líderes que não ouvem Todo líder Precisa ter alguém Para ele ouvir Todo líder Precisa ter alguém Que possa puxar a sua orelha Todo líder Precisa ter alguém Para dizer e falar Senta aqui e vai ouvir Porque senão ele corre o risco De se tornar Participante do espírito de Nimrod De achar que ele pode tudo Porque é líder Não Meu Deus Você sabe que a Bíblia fala Que a A altivez O orgulho Ele precede A ruína Ele precede a queda Lá A soberba Precede a queda O provérbio 16 87 Babel diz Vamos subir Deus diz Vamos descer Na verdade Aquela unificação Da língua ali Servia para trazer ao povo Uma sensação De conforto Sabe Era uma falsa Sensação de conforto De poder E ao mesmo tempo Uma rebeldia contra Deus Mas no meio disso tudo Deus Preserva Uma família Porque Deus Sempre Preserva Alguém Deus Sempre Preserva Alguém Sempre Existirão Remanescentes Para começar De novo Aí Deus Vai Capítulo 11 Verso 26 Aos 70 Anos Terá Havia gerado Abrão Naor E Arã Essa é a história Da família de Terá Terá Gerou Abrão Naor E Arã E Arã Gerou Ló Mas aí no capítulo 12 No início você vai ver Então o Senhor disse a Abrão Saia da tua terra E do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para o lugar Que eu te mostrarei Farei de você Um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso O seu nome Olha o contrário Quando Deus determina Quando Deus fala É uma coisa Não é quando eu falo Não é eu que determino Eu farei meu nome É Deus que decide fazer Porque o que Deus decide fazer Ninguém pode vir contra Eu farei o teu nome famoso Ó Abrão E você será Uma bênção E abençoarei Os que o abençoarem E amaldiçoarei Os que amaldiçoarem E por meio de você O que que diz aí o final? Todos os povos da terra Serão Benditos Deus sempre tem um plano Para recomeçar Deus havia prometido Que enviaria Um redentor Alguém da semente Da mulher Lá em Gênesis 3 Que derrotaria Satanás E traria A salvação A profecia de Noé Revelou que Deus Abençoaria o mundo Por meio da linhagem De cem E de cem Veio Abraão Abraão Isaac Jacó José Jesus Deus Providenciou tudo O contraste Em Babel O homem quer se autoafirmar Impressionar Se mostrar poderoso E realizar seus propósitos Mas os caminhos de Deus São diferentes Ele escolheu Duas pessoas Fracas Para começar Uma nação Deus vai na contramão Deus não escolhe o mais forte O mais poderoso Aquele que acha que é o cara Deus vai naquilo que é fraco Naquilo que todo mundo diz Não vai sair nada dali Deus gosta das impossibilidades Deus pega coisas fracas E extrai força dali Deus pega coisas falidas E constrói algo novo dali Deus pega coisas quebradas E edifica coisas dali Deus sempre recomeça Deus vai na contramão De todo o sistema O povo de Babel Queria fazer o seu nome conhecido E Deus faz o nome De Abraão conhecido Deus faz o nome De Abraão conhecido A gente vive num mundo Confuso Babel significa Confusão Deus desceu E confundiu A língua E eles tiveram Que se espalhar Provavelmente As famílias Começaram a falar Um idioma Que eles entendiam E as outras famílias Um outro idioma E aí eles tiveram Que se espalhar Ninguém entende A gente aqui Vamos montar uma terra Pra gente E aí eles começaram A cumprir o propósito De Deus Quando Deus Veio E dividiu a terra E espalhou tudo Porque não estava Contra o propósito De Deus Mas em Atos 2 Meu Deus Em Atos 2 Estavam todos reunidos Num lugar com um propósito Buscando a Deus E desceu línguas Como de fogo E aí eles começaram A entender Porque quando o Espírito Fala A coisa é diferente Desce do alto Quando vem dele Aí é diferente Aí se estabelece O propósito dele Oh meu Deus Meu Deus Ele pega Abraão e Sara Dois idosos Belinhos Sem vigor E fala Eu vou usar vocês Pra cumprir O meu propósito Eu vou usar vocês Que aparentemente Não tem força Não tem vigor nenhum Deus veio Destronou Nimrod Acabou Com tudo aquilo E aí pega Abraão e Sara Já em idade avançada E fala Eu vou começar de novo Com vocês Eu vou cumprir O meu propósito Através de vocês E aí Sara vai dizer Mas eu já estou velha Eu estou Já não ovulo mais Já não tenho mais condição Abraão coitado Já não Não tinha pilulazinha mágica Naquela época Não Aí Deus fala Porventura Existe alguma coisa Impossível Pra mim Aí Ele fala Na primavera Voltarei a você E Sara Terá um filho E aí vem Isaac E aí vai E aí Deus começa Deus sempre Está pronto Através da sua graça Pra começar de novo Em nós Então hoje Eu não sei qual a confusão Que você está vivendo Mas uma coisa eu sei Deus está descendo aqui Pra tirar você Pra quebrar o encanto De Babel E de Nimrod Na sua vida Pra te fazer andar Em direção ao propósito dele Então querido Você não foi chamado Pra construir torre Você foi chamado Pra se espalhar Sobre a terra Fique em pé No seu lugar Aleluia Aleluia Deus quer Dê a glória Dê a glória dele Se manifestando Enchendo as praças Os becos As avenidas Os condomínios Os hospitais As comunidades Ei Encha A terra Porque a terra Se encherá Do conhecimento E da glória De Deus Deus quer encher a terra Com a palavra dele Deus quer encher a terra Com a presença dele Eu quero que você entenda Que você Detém A presença de Deus Você é alguém Que representa A glória De Deus Nessa terra Então Deus está te falando Para de se envolver Com coisas boas E se envolva Com coisas relevantes Cumpra o teu chamado Cumpra o teu id Babel vai cair Babel é aquilo Que quer competir com Deus Babel é aquilo Que quer roubar O lugar de Deus E nessa manhã Eu não sei você Se você entrou aqui Envolvido com coisas Que aparentemente Eram grandiosas demais E você está vendo Que a coisa não está andando Alguma coisa está esquisita Você está tentando fazer As coisas da sua maneira E Deus está falando Olha só Caiu Babel Caiu Babel Muito legal Essa parada Quando Deus disse Vamos descer Ele disse Vamos descer Ele estava falando com quem Vamos Estava ali os três Em um Pai, Filho e Espírito Santo Era o mesmo que estava lá No Gênesis capítulo 1 Façamos o homem Oh meu Deus Quando Deus desce Não há quem possa resistir Quando Deus desce Ele espalha o que tem que ser espalhado Mas em Atos 2 Ele desceu E todos começaram a entender Que coisa né Cada um começou a entender Na sua língua Conforme o Espírito Concedia Que eles falassem Deus quer que nós nos espalhemos Mas tem um propósito Que nos une E esse propósito É a presença dele A unidade sem a presença dele Só vai gerar confusão Mas quando ele une Aí o propósito se estabelece Quando ele une Aí o fogo acende Quando ele une Ah querido Quando Ah meu Deus Deixa o céu descer Fecha os seus olhos Nessa manhã Deus quer Deus quer Fazer cair por terra Tudo o espírito de Nimrod De manipulação De controle Tudo aquilo que está impedindo Que o reino avance Tudo aquilo que está impedindo Você de ser Frutífero Naquilo que você foi chamado Para ser Você precisa ser bem honesto Com você mesmo E olhar para dentro agora Quais são os meus desejos Vai Faça uma autoanálise O que eu sonho O que eu estou me empenhando Tanto para fazer É a minha vontade Ou é a vontade de Deus O que eu estou O meu projeto Ele está alinhado Com o propósito de Deus Porque se o teu projeto de vida Não está alinhado com o propósito de Deus Isso é Babel Deus quer fazer Trazer um alinhamento Hoje na tua vida Trazer um alinhamento Com o propósito dele Eu te chamei para algo Eu tenho uma missão para você Deus tem um plano para você Deus tem Um destino Para que você possa cumprir nele Mas talvez em algum Momento no meio da história Alguém te Tentou impressionar você E Plantar em você Uma ideia De algo Enorme Para Impressionar E Deus está dizendo Não é nada disso Que eu pedi Tudo aquilo que suga Tua força E não te permite Ver os resultados É Babel Babel vai cair hoje Porque Deus desceu Porque o Espírito Foi derramado Deus quer te trazer de volta Para o propósito dele De repente você está aqui Mas eu estou fraco É justamente isso que Deus quer Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza É quando tu está fraco Que eu te faço forte É quando você diz Que não tem mais jeito Que você não tem mais recurso Que você não tem mais Influência Que você não tem mais Não sabe mais por onde começar Deus fala Agora você está no ponto Que eu quero Porque eu sou o Deus de recomeço Eu quero orar por você Que quer recomeçar nessa manhã Você que entrou aqui E você sabe que tem um chamado Mas você ainda A tua vida não destravou ainda Deus quer desatar você Nessa manhã Deus quer Ah Chega de dar as desculpas Da sua fraqueza Chega de dar desculpas Das suas impossibilidades Tudo que Deus está falando É o seguinte Vem do jeito que você está Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui à frente Canta essa canção Talvez você esteja envolvido Em construções de torres E Deus está te chamando Para ser construtor de vidas Deus não quer que você construa torres Deus quer que você construa vidas Deixa o céu Deixa o céu Descer Pode vir Deixa o céu Oh Espírito Santo de Deus, deixa o céu descer, Senhor me traz de volta para o foco da Tua vontade, me traz de volta o Teu propósito, Oh Deus, eu não quero fazer parte dos servos de Babel, dos servos de Nimrod, eu não quero andar no meio dessa turma que só quer impressionar com o que tem, com o que pode, eu quero andar impressionado pela Tua glória, eu quero ser influente, mas pela Tua presença, que o Senhor use a minha vida, Senhor me leva a lugares onde eu possa ser útil para Ti, Oh Deus, eu tenho trabalhado tanto, mas não tenho sido útil para Ti, Oh Deus, eu não quero andar no movimento de Babel, eu não quero ser dominado pelo ambiente de Babel, eu quero ser dominado pela Tua presença, pela Tua glória, Oh Deus, me realinha nessa manhã, me traz de volta para a Tua vontade, me traz de volta para o Teu propósito, em nome de Jesus, que caia Babel, que caia Babel, que caia Babel, que caia Babel, que sejam confundidos, que sejam confundidos, Oh! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Oh! Ei! Você estava andando com gente de Babel, e você passou a falar igual eles, Você está usando, a língua, do povo de Babel, e Deus vai te trazer uma língua nova hoje, Atos 2 sobre a Tua vida, você vai falar a língua do céu agora, você vai falar a língua do céu agora, Espírito Santo, venha sobre nós nessa hora, se manifeste, se manifeste nesse lugar, vai, Há quanto tempo você não fale mistério com Deus, Deus está renovando o Teu dom agora, Deus está renovando o Teu chamado agora, Deus está renovando a Tua visão agora, Desata, em nome de Jesus, desata, em nome de Jesus, desata, em nome de Jesus, desata, Babel não é o Teu lugar, Babel não é o Teu lugar, Oh! Língua de fogo, língua de fogo, língua de fogo, língua de fogo, que venha atos dois, Que venha atos dois, que venha atos dois, Oh! Labachara, candara, labachere, mandara, labacho, Deixe o céu, deixe o céu descer, Pois Teu, pois Teu, é o Reino Teu, Teu poder e Tua, é a glória, pra sempre, amém, Deus é o Reino Teu, é o poder e Tua, é a glória, pra sempre, amém, Deus quer libertar você de toda a ilusão de Babel, Babel ilude, Babel impressiona, Babel diz, vamos impressionar, vamos agradar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é isso, o Espírito de Nimrod faz isso, vamos impressionar, e Deus está falando, ei, ei, eu quero impressionar você, tudo aquilo que está roubando a minha atenção, eu vou destruir agora, eu vou... Oh! Gente, não descansa não, o Espírito Santo está agindo, e as vezes quando o Espírito Santo age, a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente celebra, oh! e você no teu lugar também aí, essa palavra é pra você, seja liberto de todo o Espírito de Babel, você está até vendo coisas grandes, mas é uma confusão generalizada, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele até provoca confusão, pra te tirar do conforto, mas depois Ele te coloca num lugar organizado, porque Deus é um Deus de ordem, Deus está mudando a tua vida de fase agora, Deus está gerando, talvez vocês tenham aqui, e estão falando, pastor, mas a minha vida se tornou uma confusão, Deus provocou a confusão, pra que Babel fosse destruída na tua vida, e agora você vai cumprir o propósito de Deus, e Deus vai trazer ordem sobre a tua vida, primeiro Ele traz a confusão, pra que você possa não entender nada, Ele fala, agora eu vou te colocar no lugar, que eu quero que você esteja, e aí eu vou trazer ordem sobre a tua vida, você tentou fazer da tua maneira, você acha que está bombando, e é um Zé Mané, está perdendo, está perdendo, está querendo impressionar, está perdendo, Deus fala, eu vou mexer no teu conforto agora, primeiro pra te dizer que o teu diploma não me impressiona, que o teu conhecimento não me impressiona, você só tem o que tem, porque eu, a fonte de conhecimento sou eu, você só é o que é, porque eu permiti, então não vem querer tirar onda com Deus, Deus está mexendo hoje com você, está te sacudindo, e dizendo, olha, acorda! você está impressionado, com o lugarzinho que Deus te colocou, Deus está te falando, tua mente está muito limitada, pense global, pense em relação, de maneira global, se você só pensa, nisso aqui, nas coisas que acontecem ao teu redor, tua visão é limitada, pense global, global, eu quero usar você, para que você possa ramificar, expansão, Deus é um Deus, o reino tem que avançar, e Deus quer usar você, para fazer com que o reino avance, nos lugares de influência, onde Ele tem te colocado, que se avance o reino, nos hospitais, nas escolas, nas academias, nas comunidades, nos morros, nas favelas, nos condomínios, nas mansões, nos hospitais, nas universidades, nas delegacias, nos presídios, que avance o reino, que avance o reino, na Argentina, que avance o reino, no Paraguai, na Venezuela, que avance o reino, na China, na Coreia do Norte, que avance o reino, nas nações, ei, que avance o reino, Oh Deus, nos usa, envia no Senhor, Babel foi desconstruída hoje, isso, Deus está mudando a tua mente, está livrando você da ilusão, das coisas boas, e te levando, para o propósito, das coisas corretas, está bom, Deus foi deixando, interessante que Deus, vai deixando, Deus estava só olhando, olha lá, olha que coisa, né, eles se uniram mesmo, para impressionar, vamos descer, Deus foi deixando você, até certo ponto, mas hoje, Ele decidiu descer, e para dizer, não chamei você para isso, não te dei o que dei para isso, não te coloquei onde coloquei para isso, cumpra o teu propósito, agarra o teu chamado, e vai, Pai, nós te louvamos nessa manhã, te louvamos por essa manhã abençoada, te louvamos porque o Senhor, sempre, recomeça, é em nós, recomeça em nós, ó Deus, recomeça em nós, recomeça em mim, que eu possa cumprir, a tua vontade, o teu propósito, te agradeço por cada vida aqui à frente, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado, e que possamos estar aqui, às 17h, às 19h30, e possamos chegar aqui, guardados pela tua mão, Deus, te peço pela nossa cidade, te peço, pelas famílias daqueles que morreram essa semana, vítimas da violência nessa cidade, Deus, nós como igreja nos levantamos, e pedimos um basta Senhor, Deus, te apresentamos a vida dos PMs nas tuas mãos, protege Deus, esses homens, te apresento Senhor, a vida daqueles que estão envolvidos, Deus, com tráfico, que tem mãe chorando, tem filho que foi criado na igreja Senhor, Deus, que eles tenham um encontro contigo, Deus, em nome de Deus, mas nós não aceitamos o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está do jeito que está, e nós pedimos perdão, porque parte disso, é responsabilidade nossa, nos perdoa, porque as vezes ficamos preocupados demais, em construir torres, esquecemos de ir com a mensagem, tem misericórdia de nós, usa-nos nesse tempo, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, e te dê um domingo abençoado, 5 horas estaremos aqui de novo, e às 19h30, Deus abençoe.